Bom dia Portugal! E hoje nós vamos fazer Lisboa em um dia. Estamos hospedados aqui no Hotel Continental. Então agora a gente vai tomar um café da manhã bem gostoso. Estamos no Hotel Intercontinental. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E hoje o dia é com chuva e nós vamos para Lisboa com chuva mesmo. E aqui o hotel que a gente está é bem pertinho aqui para pegar o trem. É o início e o final da estação de trem. Então agora a gente está indo direto para Belém. Comer o quê? Pastelzinho de Belém. Bora! Compramos esse ticket aqui para ir para Belém. O nosso trem vem de lá. E a gente pagou R$2,50 nesse ticket aqui para ir para Belém. Chegou o trem! Chegamos em Belém e agora o que nos resta achar aonde é o lugar mais famoso para a gente comer um pastelzinho de Belém. Gente, eu não estou com fome, mas pastelzinho de Belém vai, né? Quentinho. Delícia! O verdadeiro, né? Nossa, estava loucada! Você tem pedido a todo mundo agora, você não acha que conseguiu. É, toda vez eu falava assim, tem pastelzinho de Belém? E aí eles falavam, não, olha, pastelzinho de Belém, sua doida, é só em Belém. Mas tem de nata. É, aí tinha de nata, só que não era quentinho, né? E está chovendo aqui, ó, vou usar meu capuz. Estamos passando aqui por essa praça. Olha que praça linda, gente! Olha a beleza disso! Como será que é o nome dessa praça? Olha que lindo, gente! Acho que ali é o Pedro Alvarez Cabral, lá no topo lá, tá vendo? Encontrei mais uma vaquinha com cachecol e guarda-chuva. Que legal! Gente, será que essa quio aqui é pra pegar pastelzinho de Belém? Será que é aqui? Gente, chegamos aqui, ó, pastelzinho de Belém desde 1837. Olha a fila! Nós vamos pegar quatro pastelzinhos, porque daí a gente come um aqui quentinho e dois a gente leva. Um pastel de bacalhau? Vamos lá! Pastelzinho de bacalhau. Eu? Não. Vocês não conseguem. Olha que linda essa cola! Ai, que bonitinho! O pastel vai ao jardim, os pastéis de Belém. Que fofo! Nossa, que delícia, gente! Olha, tem fumo aqui também. Já tomaram os licor de cereja? É. Ginja. Ginja é cereja. Olha aqui, ó, gente, tá quentinho. Vou comer quentinho. Hum, vou comer. Não tem fumo aqui, não. Olha! Quentinho, ó. Uma delícia, gente. Acabamos de comer o pastelzinho de Belém e aqui do lado tem o mosteiro de Jerônimo. Mas, gente, tá lotado. A galera tá com guarda-chuva. Tá com capa de chuva. Ai, e eu, pra ser bem sincera, não sei se a gente vai conseguir ficar. Vou mostrar aqui como é que tá a situação. Olha aí o tamanho da fila, gente. Fila quilométrica. Pra poder entrar aí. Não sei se a gente vai ficar. Porque tá chovendo muito. Muito mesmo. E agora? O que a gente vai fazer? Aqui tem essa fila quilométrica. E lá tem outra fila também, ó. Tá vendo? Eu tô me sentindo super Nutella, né? Porque olha só a fila, como é que tá, gente. Ai, parece que a gente tá de frescura aqui, sem querer pegar a fila. E a fila tá quilométrica. Eu não tô vendo o final da fila ainda. Encontramos esse lugar aqui, ó. Muito lindo. Agora parou um pouquinho de chover. E a gente tá dando uma voltinha aqui, ó. Esse aqui é o Jardim das Águas. Olha que lindo. Muito bonito. Que lindo essa obra de arte aqui, olha. E esse visual aqui, ó. Muito bonito. Tentaram fazer uma raposa ali, ó, do outro lado. Mas acho que não deu muito certo, não. Deu certo, é. Deu certo, não. É mesmo, gente. É uma escultura. Que loucura, né? Estamos aqui, ó, no Jardim das Oliveiras. E olha que lindo aquele monumento lá, olha. Tem um monte de gente subindo. Indo pra algum lugar lá de lá. A gente pode tentar ir lá. Ó. Muito lindo. Que linda essa obra de arte aqui nessa praça. Que coisa mais linda. Olha. Muito lindo. Um monte de pato aqui. Oi, patinhos. Bom dia. Tem uns filhotinhos lá, ó. Oi. Tudo bem? Nossa, olha aquela imagem ali, ó. Dos dois cavalos. Muito lindo. E, ó. Os patinhos aqui. Patinho é um patão. Pois é, não sei por que que o chafariz não tá funcionando hoje. Olha. Imagina quando tem sol, então. Ó. Esse é o monumento de comemoração aí, pelo descobrimento de todos os lugares, né? Brasil. E aqui tá a galera tirando muita foto. Esse monumento muito lindo. Tá chovendo muito, 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 ventando. Não são nem meio-dia e a gente já tá todo molhado. Mas valeu a pena. É muito bonito esse monumento. Agora nós estamos a caminho da Torre de Belém. E, ó. Olha esse visual. Então, agora a chuva vai voar. Pois é. Olha que legal. Tá cheio de patinete aqui. Seria muito bom se a gente soubesse andar. Ou se não tivesse chovendo, dava pra prender, né? Gente, ela tava aqui fazendo o maior barulho. Porque o senhorzinho, olha aí, ó. Ele pegou uma sardinha ali embaixo. E não deu pra ela. E ela tava aqui, ó, gritando. Igual uma doida aqui, ó. Com quem disse. Você não vai me dar essa sardinha que você acabou de pescar aí, não? Nós resolvemos parar aqui nesse quiosque. Porque tá chovendo muito. Depois a gente continua. A gente vai até lá. A Torre de Belém lá atrás, ó. Tá vendo? A gente vai até lá depois. Mas vou dar uma paradinha aqui. Porque não tem condições, não. E a calça tá toda molhada. E depois de tomar um vinho gostoso aqui nesse quiosque. Partiu. Nossa, não dá nem pra ver. Partiu Torre de Belém. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Não dá pra ver. Nossa, parece que o tempo tá pior do que quando a gente parou. Porque tá chovendo muito. E olha, não dá nem pra ver a Torre de Belém. Mas bora lá. Tirar uma foto. Que linda essa marinha. Será? Tem sim. Tem. Galera tá vindo aqui. Deve ter um lugar pra passar ali. Acho que não. Será? Ixi. Chegamos na Torre de Belém. Uma das fortalezas mais importantes aqui de Portugal. Fazendo a proteção aqui do porto. É isso aí. Muita fila, muita gente. Pra entrar aqui. Falar o tamanho da fila. Tá mais de duas horas de espera. Valeu a pena. Achamos o avião de Santos Dumont. E cada um fala que é uma pessoa que inventou o avião, né? Esse aqui, vamos ver quem que eles estão falando que inventou o avião. Porque, na minha opinião, foi Santos Dumont. É, vamos ver. Essa é a comemoração de 100 anos da aviação naval. Ficou muito linda essa obra de arte, hein? Olha. Ficou lindo. Eu sou apaixonada por avião. Olha, não dá nem pra ver o navio cargueiro. Chegamos no famoso Mercado da Ribeira. Ficou muito linda. Nós fomos até o Mercado da Ribeira. Mas, gente, tava lotado. Aí, a gente conseguiu achar um restaurante do lado do Mercado. É, o nome Bacalhau. E o review é 4.7. Aí, eu não aguentei comer outro polvo. Eu tô aproveitando que aqui em Portugal tem muito prato com polvo gostoso. Aí, a gente passou ali no Mercadinho. Gente, a gente viu um vinho. Era vinho de caixinha. Vinho de caixinha. Por 58 centavos. Nunca tinha visto, gente, um vinho de caixinha. Muito barato. Fiquei assim, ó. Ah, de boca aberta. Estamos aqui nessa praça linda à procura da Igreja da Graça. Aqui, cheguei no museu. Cadê? Museu do Dinheiro. Opa! Esse é bom. Olha que lugar lindo que a gente acabou de achar, hein? Olha isso. Galera aqui tirando foto. Agora, vamos passar aqui por baixo desse triunfo. Essa Arca do Triunfo aqui de Portugal. Será que a gente tá seguro aqui? Não sei. Eu imaginei que fosse a Arca do Triunfo, tá vendo? É? É muito parecido com a Arca do Triunfo. Olha que linda essa praça. Nossa, a galera tá aqui tirando foto. Muito linda. Sabe o que é o mais legal de passear aqui em Portugal? É que todas as estátuas que eu vejo, eu fico achando que é Pedro Álvares Cabral. Tudo que eu vejo, eu falo, é o Pedro Álvares Cabral. Então, é ótimo, né? Porque a gente conhece bem a história de Portugal. Olha que linda essa imagem. Anjo, o ser humano e o elefante. E lá em cima, Pedro Álvares Cabral em cima do cavalo. Muito lindo. 19 de outubro de 1833. Olha que lindo. Olha essa outra imagem, que lindo. É um anjo, um anjo segurando o cavalo. Quem que é? Marquês de Pombal. Gente, desculpa, achei que era Pedro Álvares Cabral, mas não é não. É Marquês de Pombal. E tem um rapaz ali, ó. Tem um senhor ali, ó. Também embaixo do cavalo. Agora nós estamos indo no Museu da Cerveja, porque tem alguém... Que não gosta de cerveja. Que não gosta. Tem alguém... Que eu não vou falar o nome. Que nem gosta de cerveja. Não gosta de cerveja, mas quer ir no Museu da Cerveja. Olha, o Museu do Louvre, vocês viram, né? Quem assistiu o vídeo de Paris, viu que o Museu do Louvre, ele não quis ir. Aí chegou na Torre Eiffel, ele falou que a fila estava gigante, que ele não quis ir. Mas se a fila estiver gigante ali no Museu da Cerveja, vai esperar. Se lá dentro der uma cerveja, né? O único museu que eu vou... O único passeio que a gente foi pagar foi o da Heineken, que a gente ganhou a cerveja no final. É, nem pagou, né? Porque ganhou a cerveja. É, só de graça. Mas vamos ver como é que é o Museu da Cerveja aqui em Portugal. Partiu. Aham. É a cópia, né? A Rio de Janeiro é a cópia de Portugal. Bora entrar aqui? Vamos entrar aqui? Entrando no Museu da Cerveja. E, nossa, olha o tamanho do bolinho de... Qual que é o nome desse bolinho que vocês quiserem? Isso, pastel de bacalhau. Pastel de bacalhau. É bolinho de bacalhau. Olha isso. Tamanho. Olha o tamanho. Olha que legal as cervejas lá. Daí tem a bandeira dos países, tá vendo? Que lugar legal pra sentar ali, ó, com os amigos e beber cerveja. Nossa, que bacana, hein? Olha, muita cerveja aqui também. E aqui algumas coisinhas pra comprar. Nossa, que lugar legal. Gostei. Nossa, gente, estou entrando aqui no portal de Nossa Senhora da Conceição Velha. Olha. Que lindo, hein? É muito lindo. Olha a beleza disso. Esse é o portal de Nossa Senhora da Conceição Velha. Só que uma coisa interessante que aconteceu aqui é que quando teve o terremoto, só essa parte da frente aqui, ó, que sobrou, ficou intacta. A parte de dentro da igreja, eles construíram tudo nova. Mas olha essa arquitetura, gente. Que coisa mais linda. Não tem como você passar aqui nessa rua e não parar pra tirar uma foto. Agora nós vamos conhecer a Muralha de Lisboa. Isso? É, a Muralha de Lisboa. Olha que linda a Muralha de Lisboa. Sede Lisboa. É, Sede Lisboa. Olha que lindo. Pra lá tem mais, ó. Olha que lindo. Muito lindo, gente. Nossa. Gente, olha isso. Que coisa mais linda. Olha. Aqui foi onde foi batizado Santo Antônio. Olha que linda essa capela. Olha. Muito lindo. Eu vou acender uma vela pra São Francisco de Assis pra proteger todos os animais do planeta Terra. Olha que legal esses passeios aqui com esses carros dos anos 30. Deve ser dos anos 20, os anos 30, por aí. Olha que legal. Tem esse aqui também com flores. Ah não, esse aqui é a Tuk Tuk. E aí? Tô. Tô, isso dá? Não. 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 Muito lindo, hein? Chegamos na Igreja da Graça. Só subir a ladeira aqui mais um pouquinho. E olha essa vista. Que coisa, hein? Gente, é muito lindo. E hoje não tem sol. Vai chover daqui a pouco. Valeu a pena. Olha que eu achei aqui uma criança. Olha que coisa linda, meu Deus do céu. E ele tá doido pra pegar o passarinho. O pombinho. Viemos até aqui na Igreja da Graça para colocar o nosso nome. Tem um negócio com o Paris. Lá em cima. É. É aqui, visite o terraço. Uma das vistas mais ilumbrantes de Lisboa. E estamos aqui na Igreja da Graça. Uma das igrejas mais famosas do mundo. Só que... Eu fiquei sabendo que aqui você pode gravar seu nome, mas eu não tô achando, não. Como é que faz pra gravar o nome aqui na igreja? Nós pagamos 5 euros pra entrar aqui no terraço da Igreja da Graça. E dizem que é um dos visuais mais lindos que tem aqui em Lisboa. Então, bora subir o terraço. A gente pagou 5 euros, mas a gente vai ganhar uma taça de vinho pra comemorar o visual, entendeu? É, que beleza, hein? Estamos fazendo muito exercício aqui. Vamos direto aqui. Terraço. Nossa, tá com cheiro de pedra aqui, ó. A gente tá subindo as escadas. Tá um cheiro muito forte de pedra. Acabamos de ganhar aqui, ó. Vim o tinto pra poder ver o visual do terraço. Partiu. Partiu. Olha, olha, nós subindo aqui, ó. No terraço da Igreja da Graça. Olha, vamos ver o que tem lá embaixo. Uau. Olha o sino da igreja. E chegamos aqui. Nós estávamos ali embaixo e agora estamos passando aqui por um túnel. Por um vão, né? Tem um vão aqui pra gente poder ver ainda mais esse visual. que lindo, hein? Uau, que lindo, hein? Olha Portugal em Lisboa. Que lindo. Nossa, é muito grande. Não faço ideia, mas olha aquele castelo que lindo. Olha. Olha o que eu achei aqui, gente. Um pedaço de um castelo. Ai, que vontade de ir lá. É a parte da igreja. É? Acho que é. É a parte do convênio. Aqui, ó. Olha isso, né? Mas está desativada, eu acho. Eu acho que essas janelas estão todas desativadas. Eu acho que ninguém mora aqui, não. Olha, está vendo? Essa parte de dentro aqui, ó. Na minha opinião, está inativa, está vendo? Olha aqui, ó. Como é que é o varal aqui em Portugal. Está vendo? Aí o pessoal pendura a roupa aqui, ó. E fica o varal aqui, ó. Para o lado de fora do apartamento. Olha. Está vendo? Que diferente que é. Coloca as roupas para secar aqui, ó. No varal. Para o lado de fora. Ninguém vai roubar as tuas roupas. Gente, olha que linda essa janela aqui, ó. Esse condomínio. É muito fofo. Eles colocaram umas pessoas ali, ó. Dançando. Tocando música. Nossa, muito legal. Voltamos aqui no Museu da Cerveja. Só para comer esse pastel de bacalhau. Gente, é bolinho de bacalhau. Olha que delícia. Só que eles chamam aqui de pastel de bacalhau. Vamos ver se é bom. E é isso aí, youtuber de plantão. Acabamos de chegar aqui no hotel. E nosso dia foi esse. Foi um dia chuvoso. Foi um dia gostoso. Foi maravilhoso. A gente conseguiu fazer várias coisas aí em Lisboa. Mesmo sendo um dia sem sol. E foi isso. Foi maravilhoso. Obrigada a quem assistiu até aqui. E o vídeo de amanhã vai ser a nossa volta para Málaga. Para deixar o carro que a gente alugou por 10 dias. Se passaram muito rápido. Se passaram 10 dias. E a gente vai retornar o carro amanhã. É isso aí. Vejo vocês amanhã. Um beijo no seu coração. E até amanhã, então. E antes de partir em Lisboa. Bora conferir essa piscina aqui. Se está quentinha. Ai, está chovendo. De novo. Está chovescando. E essa piscina aqui. E... É. Eu acho que não tem piscina coberta, não. É isso aqui mesmo. Vamos ver. Será que eu consigo encostar aqui na água? Ai, ai. Está quentinha nada. Está gelada. Está morninha. Olha os pássaros lindos.